Olá pessoal, eu sou Luli Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que tem como objetivo trazer visibilidade feminina para a história da arte e sim, nós não tivemos VEDA. Eu comecei nos 5 primeiros dias do mês, agora de abril, a tentar fazer vídeo todos os dias, mas não deu certo. Eu percebi que eu não ia dar conta e acabei ficando esses dias todos, quase duas semanas, pensando em como eu ia reparar isso. E agora, com o planejamento todo refeito, estou aqui de volta. E nós estamos, ou pelo menos normalmente estamos, na nossa série sobre as mulheres impressionistas, só que a gente vai dar uma pausa aqui nela por hoje. Essa semana, nós perdemos uma das maiores animadoras, de uma das maiores empresas de animação do mundo, que é a Disney. Anne Sullivan morreu no dia 13, agora, aos 98 anos, em decorrência de complicações do coronavírus, do Covid-19. Então, a gente tem várias reportagens sobre ela, contando essa exata história que eu vou contar para vocês agora. Mas eu acho que é importante também a gente falar sobre ela aqui, porque foi deixar marcado o quanto essa mulher incrível fez parte da história da animação. Então, o vídeo de hoje é sobre e uma homenagem à Anne Sullivan. Anne Sullivan nasceu no dia 10 de abril de 1929, em Fargo, uma cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. A sua história, na história da arte, começou quando ela seguiu a irmã dela, de Fargo até a Califórnia, que é onde as coisas até hoje acontecem na indústria do cinema, na televisão e tudo mais. Então, ela foi com a irmã dela para lá. E chegando lá, ela estudou na cidade de Pasadena. Você aí que assiste o The Big Bang Theory, o seriado se passa em Pasadena também. Ela estudou, então, na Faculdade de Design Arts Center. E se formou ali por volta da década de 1950, logo no início da década. E quem já era uma grande, gigante, enorme empresa de animação nessa época, para uma recém-formada de design? Exatamente, nos estúdios Disney. Ela trabalhou como pintora, como desenhista, na produção do filme Peter Pan, de 1953. Aí, ela teve um grande período em que ela parou de trabalhar. Ela teve quatro filhos e ela decidiu dedicar-se a criar os seus quatro filhos, para que poder acompanhar eles na família e tudo, né? Então, ela ficou um grande período sem trabalhar entre a Disney e o seu emprego seguinte, que foi na empresa também de animação dos desenhos queridíssimos que nós temos por aí. Rana Barbera. Rana Barbera tem o nome dos seus fundadores e é de desenhos como Scooby-Doo, Corrida Maluca e os desenhos em decorrência da Corrida Maluca, que é o Picharmoso, Dickie Ligarista, etc. Então, ela foi trabalhar nos estúdios Rana Barbera em 1973. Já aí, quase 20 anos depois de ter saído da Disney. E 14 anos depois, em 87, a boa filha, a casa, retornou. Ela voltou a trabalhar como animadora da Disney. Era meio que o sonho dela trabalhar com a Disney. Acho que talvez seja o sonho de muitos animadores até hoje, do mundo inteiro. No departamento de animação, ela foi ativa nos principais filmes da época da Renascença Disney, que foi quando eles ressurgiram das cinzas com clássicos gigantescos. De 1989, a gente tem A Pequena Sereia. De 1994, temos O Rei Leão, talvez o maior sucesso Disney de todos os tempos. Pocahontas em 95, Hércules em 97, Tarzan em 98. E aí, já chegando nos anos 2000, ela também trabalhou como animadora em Lilo e Stitch. E Nem que a Baca Tussa, em 2004, fechou o seu ciclo na Disney. Isso são trabalhos dela no departamento de animação. E alguns deles. Tem vários títulos. Ela tá em títulos Fantasia 2000. Tem anos que ela trabalhou em mais de um filme diferente. Então, ela foi uma das grandes animadoras da empresa mesmo. Além disso, no departamento de arte, como desenhista, né? Em outros departamentos, ela também chegou a trabalhar em alguns títulos da empresa, como O Corcúr de Notre Dame, de 1996, particularmente meu filme favorito da minha vida. Mulan, em 98, e Atlantis, o Reino Perdido. Os colegas de trabalho dela diziam que a Inga era uma pessoa muito alegre. O apelido dela dentro da Disney era Jingles, que é tipo risadinha, sabe? Aquele risado é super aberto. É uma pessoa muito feliz. Ela foi conhecida com esse apelido lá de tão cativante que era o sorriso dela. Eu achei algumas fotos antigas dela, em que ela tá tipo com cabelo azul e coisas do gênero. Parece ter sido uma pessoa muito querida. E não é à toa que a morte dela tá sendo tão divulgada assim na mídia. Fora os trabalhos enormes que ela fez, que algum deles você aí assistiu. Me conta aqui embaixo qual. Depois de Nenka Macatus, ela foi pra uma casa de repouso, que é destinada justamente a aposentados da indústria de alimento na TV e no cinema. Então, ela morava nesse retiro, que foi onde ela morreu, nessa casa de repouso. E lá tem muitos artistas morando. Ou seja, tem grande risco de a gente receber mais notícias de aposentados da indústria de alimento que moram nesse local também doentes por causa do coronavírus. Porque é um vírus de altíssima transmissão, né? E se a Anne morreu essa semana, tem grande possibilidade de pelo menos pessoas doentes, ainda mais idosos, aparecerem aí na mídia de colegas de retiro dela. Ela comemorou 91 anos no dia 10. Agora, uma semana atrás, ela teve uma transmissão de vídeo com a família. A Anne tem quatro filhos, como já foi dito, que resultaram em oito netos, que também resultaram em já quatro bisnetos pra ela. Então, ela teve essa comemoração de aniversário e morreu três dias depois, complicações do Covid-19. Isso já não é um caso isolado, já tivemos vários por aí. Então, por isso, eu vou aproveitar esse espaço do Vênus em Arte para pedir pra vocês ficarem em casa. Não é hora de rolê, não é hora de sair com os amigos. É hora de ficar aqui maratonando os nossos vídeos, que eu prometo que eu vou voltar a gravar. E no próximo vídeo, semana que vem, vai ser a continuação até a finalização, no dia 30 de abril, da nossa série sobre o impressionismo. Mas que não vai acabar nunca. Essa série vai ser eterna aí, enquanto eu achar. E nós vamos, quem sabe, falar um pouco mais de animadoras por aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as mulheres que fizeram parte da exposição da DreamWorks Animation, que era, em sua grande maioria, animadoras, designers de produção, diretoras de animação e tudo. Então, se você não viu esse vídeo ainda e gosta do assunto, corre lá pra ver, porque tem várias delas. Algumas, inclusive, que trabalharam com a Disney. Eu vejo vocês semana que vem. Um super beijo e em Sullivan. Que descansinho fácil, não é mesmo? Até a próxima. Bye, bye.